Salve, salve rapaziada, Firmeza, o Diego Motofilme na Voz pra mais um videozão, se você é novo que tá chegando aqui, já deixa o seu like pra fortalecer a gente E olha o trampo que a gente tá fazendo, ó Piauí já tá nas produções aí, Piauí, Firmeza? Vai ser fácil aí esse trampo aí, mano? Vamos ver se a gente vai desenrolar esse trampo Olha a motona dele aí, fio Essa aqui ninguém tem, hein? Olha só o maquinário, fio, aqui não tá como hoje E é isso aí, rapaziada Aí, ó Só vai faltar lançar foguete Aí, rapaziada, é o seguinte, mano Vocês estavam me pedindo muito especial de Natal E eu vou tá bolando esse pra vocês aqui, ó Em última hora, mano Porque hoje é dia 24, nós estamos correndo aqui Pra noite causar, mano Olha o tempo, como é que tá a maior chuva aqui, ó Nós se escondendo da chuva aqui, fio E macho, ó, se liga Nós vamos fazer o tristep na moto Vai cuspir fogo, fio Aqui, ó, bobina, cachimbo, vela Nós vamos montar tudo aqui, ó, nas duas motos Fortuna, imagina Sai no fogo da boca do Fortuna, fio Olha, tá Pegar o... O do... Que é o I aqui, ó Esse aqui é o GP Competition Já me emprestou, já tem vídeo dele no canal Olha a boca do escape, mano Então imagina aí Mano, aparece uma bazuca isso aí, velho Então é macho Nós vamos desmontar aqui rapidão Se bater bastante like, mano A gente vai fazer um passo a passo Depois explicando certinho Como é que instala o tristep na moto Filmeza, mano E... E a noite vai ter o... Vai ter outro vídeo Que a gente vai gravar depois A noite Mostrando como é que vai ficar Filmeza Então é isso aí, ó Aqui não é um tutorial É só pra vocês verem o trampo mesmo E depois a gente se bater bastante like A gente vai fazer um tutorial certinho Explicando como é que faz, beleza Então acompanha o vídeo Se inscreve no canal e é nóis Se inscreve no canal Se inscreve no canal Ó Corrente, né? Acha, filho Agora É só nós vamos furar o escape aqui Soldar a vela ali Daqui a pouco Cosme de fogo, filho Acompanha E nós vamos tirar nesse mesmo vídeo A traseira da minha moto Vai sacar aí também, mano? Ah, vamos ver Eu vou esperar um pouquinho Até mais tarde Porque aqui tá Nós vamos sair desse fogo da chuva Mas nós... A minha eu vou tirar agora, mano Nem cheio de capa, né? Mas de capa de chuva A minha ali eu vou tirar agora, rapaziada Vou mostrar tudinho pra vocês, certo? Então agora vamos terminar os testes aqui E já vamos meter macha furando escape, beleza? Aí, filho, aqui não vai na furadeira não Vai furar o negócio Com a solda, mano Ave Maria Ó Tome Aí, tem coragem? A fortuna é novinha, hein? E aí? Curado já Mostra aí Ó Ó E nós vamos soldar a vela lá dentro, mano Porque nós fomos comprar a porca Que não achou a porca certa Ela vai ter que soldar a vela ali dentro, ali, mano Fazer o que? É macha Daqui a pouco vai estar cuspindo fogo Tá choque, não? Ó lá Um Tchau Tchau Shem. E aí, rapaziada, já montamos a parada tudo na minha aqui, ó. Vamos ver se vai funcionar, ó. Tá no meio, hein, põe no dois. Ó, tá funcionando lá, hein. Ó. Rapaziada, é o seguinte, ó. São três fases, mano. No um, ela vai ligar a moto. No meio, ela não vai acontecer nada. E no dois, é pra pipocar. Tá uma parada aqui, ó, vai. Ó. Não sei se deu pra vocês ouvirem, mas tá saindo faísca ali sim, hein, mano. E a moto tá normal, ó. Liga ela de novo aí, ó. Marcha, filho. Agora é só fazer o trampo do escapamento ali, ó. E pôr o Fortuna pra cuspir fogo. Daquele jeito. Marcha, ó. Vou matar a moto aqui, ó. Já era. Trampo feito, hein. Prompada pra cuspir fogo. Prompada pra cuspir fogo. Prompada por. Pongeuava panace, ó. E aí E aí Marcha! Quero ver tirar essa vela dai Só no maçarico Ó Como é que ficou? É Marcha 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 Éanging off É Marcha Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto